Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Tudo bem com vocês? Uesu na área, de volta com The Legend of Zelda, Oracle of Seasons. É, meus camaradas, fizemos aí uma última dungeon aí, né? Uma última não, é a penúltima, né? É, falta mais uma essência pra gente pegar, ou seja, mais uma dessas dungeons aí, importante, pra gente tá fazendo, pra depois a gente ir pro final do jogo. É claro que tem algumas extras e eu vou tá fazendo eles aqui. Mas, por enquanto, é isso daí. A gente vai... Vamos nos dirigir então à próxima dungeon? Só que antes, eu quero pegar um coração que tem aqui, ó. Um pedaço do coração. Eu vou colocar no outono, né? Aqui. Tem esse fantasminho aqui que eu preciso do código dele. Eu já peguei, né? Mas, eu tenho que passar lá pro Asus. Eu não fiz isso porque eu só tenho um código e eu acho que ainda faltam uns três ou quatro códigos pra eu fazer a troca aí, pra eu completar tudo. Enfim. Ah, vamos colocar aqui no outono. Aqui é primavera. Verão. Outono. Agora que eu tenho a capa, eu posso fazer esse salto aqui. E chegar aqui em cima, no cemitério, durante o outono. Porque aqui eu consigo pegar o coração, né? Os cogumelos eles ficam disponíveis pra ser removidos só durante o outono. Ok. Beleza, então. Agora, vou pegar minhas sementes de teletransporte aqui, ó. Gale. Vamos voar... Deixa eu ver aqui aonde. Norte Horon. Tá, pode ser. Que é o mais próximo possível do local onde eu quero ir. Parece laranjas. É a Maple. Ah, já que é ela... Se ela largar o coração aqui... Que ela tá devendo droppar pra mim. Não, mas ela é droppar um anel. Não. Não. É, depois a gente vai analisar esse anel. Verificar do que se trata ele. Ah, eu tenho dois. Ok. Tudo bem. Bom. Agora, tem um localzinho que eu ainda não fui. Que eu falei que não dava pra passar por coisa que é o castelo do... Monox. É aqui. Então. Na verdade, até dá. Agora dá, porque eu tenho a pena. Se eu for pra esquerda... Aqui, a subida é o castelo dele. Palácio, sei lá. Eu não consigo entrar lá. Eu preciso da oitava essência. De todas as essências, né? Eu já tenho sete. Au. Agora que eu tenho a pena... Calma aí. Pera aí. Vamos resolver um assunto pessoal aqui. Ok. Agora que eu tenho a pena, eu consigo atravessar aqui. E a gente chega no templo das estações da superfície. É, lembra que o templo ali afundou em Subrose? Pois é. Agora ele tá aqui. Tem um caminho aqui pra direita. Deixa eu ver se ele conecta com as montanhas. Ah, eu sei que local é esse. Ok. E eu acho que dava pra passar aqui com o Muti. O Muti, o urso, né? Mas... Muxi. Mas... Eu não ia conseguir fazer nada lá dentro da... Aqui do templo das estações da superfície. É a parte de cima. Meu objetivo é descer naquele portal ali. Ir pra Subrose. O último templo tá em Subrose, né? A última dungeon, aliás. E ela tá logo embaixo. Agora, eu não sei como é que eu vou chegar lá. Eu lembro que tinha um NPC que... Que ficava jogando coisas na... Na lava em Subrose. Eu tinha que ajudar ele a jogar alguma coisa. Eu não sei. Não sei. Alguma coisa assim. Tá, eu não sei se eu devo mudar aqui a estação. Vamos colocar a outono. Se eu não me engano, eu tinha que mudar pra outono. Não. Vamos mudar pra verão, ó. Vai. Vamos ver o que acontece. Isso aqui é a primavera, né? Aqui é verão. Porque aqui tem um localzinho, ó. Pra as plantinhas crescerem. Não tem um line-el. Ai, ai. Parece que ele me pega. Tá, tem uma árvore solitária ali. Alguns can... É, não dá pra fazer muita coisa aqui. Esse templo ali vai sofrer uma transformação muito doida daqui a pouco. Então vamos colocar aqui a outono. Já verifiquei o que tinha ali. Nada que me interessasse. Então caminho pra eu prosseguir por aqui durante a outono. Aham. Essas folhinhas, elas são abismas. E se eu cair lá... Né? Por isso que eu coloquei a outono. Porque, ó. Elas ficam cobrindo os buracos. Aí dá pra eu passar. Mas tem que passar rápido. Porque se você ficar parado ali muito tempo, elas... Elas cedem. Tá aí agora. Eu quero chegar no portal ali, ó. Mas tá bloqueado. Vamos ver. Ainda não acabou. Tá, eu dei a volta pra aqui. Tá, vamos mudar aqui, ó. Parece que se eu colocar verão, eu consigo subir ali. Mas eu acho que eu tenho que colocar inverno. Vamos ver. Vamos ver que mudanças acontecem aqui. Quando eu troco de estação, ó. Parece neve aqui, né. Ah, olha só. Apareceu um caminho pra mim agora. Sim, aqui é o local. Aqui tem um vulcão. E tem esse NPC jogando um monte de coisa rara dentro da lava. Olha lá. Ele joga coração. Ele joga um monte de coisa. E tem rara. Me dá uma agonia ver isso. Ele jogou o mar pra fora. Banana no coração. É, não dá pra pegar essas coisas que ele joga ali. É só visual. Bom, vamos falar com ele aqui. Isso aqui faz um... Disparam fogos de artifício. Ótimo. Eu acho que a gente tem que colocar uma bomba aqui, se eu não me engano. Vamos ver. Vamos ver. É isso mesmo. Causando... Causa de destruição. Aí o tempo, ó. Muda bastante. Eu me sinto culpado de fazer isso. Mas você conseguiu. Legal. É, ok. Ele ficou animado. Inclusive eu posso voltar pra Sobrosa aqui. Mas eu não vou fazer isso não. Inclusive o último templo é esse daqui. Ah, Dungeon, desculpa. É aqui, ó. Vulcã de Sobrosa. Ali tem um localzinho que eu vou chegar daqui a pouco. E eu tenho que ir por cima. Agora que o tempo... Ficou todo destruído. Eu posso fazer algumas coisas. Tá, aparece uma abertura aqui. Não, uma entrada aqui. Um coração, ó. Agora falta dois da Maple... Não, um da Maple. E um... De uma semente de gata. De alguma árvore qualquer por aí que eu tenho que plantar. Que são aquelas... Aleatórias que eu falei no Wages. Que eu nem peguei, né? Na série passada porque... É aleatório, vi. Mas... Dá pra pegar, é. É que eu não quis perder meu tempo fazendo... Tentando na série, né? Enfim, eu... Tenho que prosseguir aqui. Não sei se a Big Goron Sword é a melhor opção aqui, mas... É boa porque ela tem um alcance enorme também. Mas eu sinto que a Master Sword é do mesmo nível. Poder de fogo, talvez até mais. Se eu dar um tiro carregado, né? Um golpe carregado. Tiro carregado. Ok, vamos colocar Verão ali, agora. Não, assim. Ok, vamos seguir o caminho. Não temos muita outra escolha. Deve pôr no cair na lava. Tem uma entrada aqui. Vamos já. Ali tem um bloco... Metálico, né? Vamos usar... A nossa lava magnética. E... Tem outra por aqui. Onde? Aqui. Isso, boa. Deixa eu ver. Se empurra pra cá e esse pra baixo. Super puzzle. Empurra pra cima, talvez? Ok. Ok. Vai ser a caverna que não acaba mais, hein? Tem alguma coisa interessante ali em Vasco... Hum... Eu acho que eu não sei. Tá, eu vou verificar aqui. Só que ao invés de dar a volta toda, eu vou ver se eu consigo pular. Ah... Ah, só tem isso. Tá, tudo bem. Eu tô bem no alto aqui, hein? Até que eu posso descer na... Cuidado com o line-el. Ele é forte. Aham! E aqui... Um portal pra Subrosa. O último localzinho em Subrosa, como ainda não, foi... Aqui. Os templos... Ah, né? A área vulcânica. E aí, a dungeon. E aí, o que é isso mesmo? Ó! Uma ceninha. Zelda, não! Zelda, não! Não saia do refúgio. Agora não. Do esconderijo, né? Me solta! Eu não consigo ficar parado enquanto as vidas das pessoas temem a destruição. Não importa o quão é um assustador, é. Vocês não devem perder a esperança. A única coisa que pode levar você para a paz. Nível 8. Sword and Shield Maze. Até... Essa... É como se o pessoal da vila estivesse tão preocupado com as estações. Eles reclamam, mas... Tipo, eles não estão com medo, sabe? Aí eles estão... Ah, que chato! As estações estão... Destruindo a tudo, né? É a vida! E eles seguem com as vidas deles. Eu queria ter essa... Essa calma, sabe? Esse povo. Eles estão bem aí. Ah, o mundo está acabando. Vamos continuar aqui vivendo nossas vidas. Dá nada não, gente. Ai, ai. Tá. Sword and Shield Dungeon. Isso implica que eu possa atirar alguma coisa ali? Vamos ver. Aham. Ok. E aquele portiler? Peraí. Tem que empurrar por mais de um segundo, senão o bloco ali não vai, né? Nesse jogo aqui. Tá. Não tem nada. Então, acho que eu vou voltar. Tá. Eu já até sei o que eu vou ganhar nessa dungeon. É uma coisa bem legal. por enquanto. É, eles não morrem por isso. Somente... com o bumerangue. Esse aqui, ó. Eu vou precisar de um... do item dessa dungeon pra poder prosseguir. Essa tá escorregando. Engraçado que essa dungeon é sobre polaridade. O nome dela é Sword and Shield. Aí você tem... é... gelo num local de... de lava, né? E você provavelmente vai ter magnetismo também, né? É uma boa temática. Tá, eu não consigo matar esse bichinho com nada exceto aquela bola magnética. Bola de ferro. Tenho certeza que tem algum tipo de anel por aí que... impede o Link de escorregar no gelo. Ia ser útil aqui. Olha. Caramba, eu escorreguei bastante aqui. Perdi muito controle do Link. Caramba, é muito difícil usar a manopla com... escorregando. peraí. Ó, tu vai fazer stunlocker comigo aqui, filho? Aí, sai. Caramba, que sacrifício. Aí, ó. Consegui. Eu não preciso destruir aqueles blocos lá, não tem nada mesmo. Nem sei porque eles estão ali. Aqui tem muitas fadas se eu quiser pegar. me derar. Já tem um bloco trancado ali. Vamos. Quase que eu caio. Yeah. Deixa eu ver se eu não tenho nenhuma... parede quebrável. Eu não me lembro de algumas nessa dungeon, não. não me lembro. O que é que... Lembra? Ih, rapaz. Aos... eu não me lembram. Tá, eu não preciso matar esse bichinho. Eu já peguei a chave. Here we go. Ok, consegui passar aqui sem ser levado pela mãozinha da Fabi Adams. Oi. Caí na lava. Oh, Nioh. Calma aí. E o que anel eu tô equipado? Anel de doble... De dobrar... De dobrar os... Ah, esse pipi tá escapando. Eu preciso... Preciso de timing aqui. E esse potobu tá atrapalhando aqui. Oh, obrigado. Nem queria. Morceguelhos... Desapareçam? Eu tenho que matar todos? Não, eu tenho que pisar no botão, né? Ok. Simples? Vou fazer o simples. Hum... Tem uma escadinha ali suspeita. A gente vai subir nela já, já. Tem uma porta trancada ali também. Eu não sei se eu abro a porta ou se eu subo uma escada. Ok. Vamos ver a escada. Tem dois andares lá também, né? João. Ixi. Ah, fiz bem ter subido aqui. Aqui é... É a bússola. Olha só. Só tinha esse aqui mesmo. Descorregando. Ah, isso. Atracas. Ah, tem um caminho para a direita e para a esquerda. Tá, tem um baúzinho ali. Eu já sei que eu vou ter que ficar fazendo a volta aqui para eu avançar, né? Ok, entendi. Aquilo ali é para eu voltar. Tá, entendi. Tá, vamos seguir por onde dá para ir ainda. Dá para ir por muitos locais. Tem uma escada também, olha só. Tá, aqui não dá para prosseguir. Ainda não. Acho que a prioridade deve ser pegar aquele baú ali. Deve ser uma... Uma chave ou algo do tipo. Então a gente vai fazer isso. A gente cai aqui. Mas aí a troca vai jogar a gente para baixo, né? Não, eu não tinha passado por aqui. Ok. Ah, eu lembro dessa parte aqui. Aquela estátua bloqueando o caminho. a corujinha vai dizer para eu fazer silêncio, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver isso aqui. Vai. Uma observação silencial já deve ser necessária. Eu acho que eu tenho que ficar olhando para a estátua parada sem se mexer por algum tempo. eu não sei se vai funcionar agora porque eu já me mexi e já bati em bichinho. É, eu tenho que tentar de novo. Entrou na dungeon. Fica parada. Nessa parte aqui não se mexe mais. Fica parada. Olha lá. Aí ele se mexe. Estranho. É o mapa da dungeon. Vamos lá. Vamos encaixar essa bola de ferro ali no botão. Ah, dropei na lava. Acontece. Agora eu posso ir para lá. Deixa eu verificar se não tem nada que eu possa fazer aqui. Eu acho que não. Acho que não tem como não. eu acho que não tem como não. vamos ver isso aqui. Ah, olha só que interessante. Olha só que interessante. Essa parte aqui. Olha só que interessante. Eu tenho um bumerangue. Vou matar essas caras com bumerangue. Ou com a Big Gauron Sword. Você ganhou o Hyper Slingshot. Dispara três sementes de uma vez. É. Hyper. É, mano. Ele vai substituir o sling comum e ele dispara o que diz, né? Três sementes. Ah, esse aqui é para eu vir para cá. Olha só. Aham. Para que eu vou querer voltar ali? Provavelmente para eu burlar a a movimentação da catra 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 e é isso que eu vou precisar fazer. Senão eu vou ficar preso aqui. Eu preciso girar aquela aquela máquina. Vamos lá. Eu saio por aqui. Aham. Aqui. Esse local. Eu quero pegar aquele balu ali. E vai ser agora. Uma chave, né? E agora a gente pode usar as luvas aqui para chegar lá do outro lado. Tem isso aqui, né? Beleza. Tem algo a me dizer? Três sementes de uma vez. É uma shotgun, tá ligado? praticamente. Praticamente. Núcleos de gelo se tornam lâminas que perfuram. Lâminas perfurantes. nesse contexto aqui. Ok, eu sei do que ele está falando. Aliás, eu tenho que voltar para o início da dança, né? Tem três estátuas lá. Tá vendo essas três estátuas? É justamente para utilizar a hyper-pensileng. Eles atiram tudo de uma vez. Olha só. Apareceu uma escadinha aqui. Vamos lá. O que deve ser feito aqui? Ah, o bichinho me acertou. Esse bichinho ele te amaldiçou. Você não consegue usar sua espada. Ai, ai. Caramba. Caraca, sai. Meu Deus do céu. Eu não consigo usar a minha espada. Agora eu consigo. Leva um tempinho. Pera aí que eu vou me vingar. Vocês arrancaram muita vida. Tudo bem que agora eu tenho um anel que recupera a coração, então... Tranquilidade. Deve ter um mini-boy por aí. Aí eu consigo voltar aqui, ó. Aprendi-se da dungeon. Essa dungeon é um pouquinho grande, então... Eu vou dividir ela em duas partes. O mestre do fogo e do gelo. A dica que ele deu sobre... É, pra usar sementes misteriosas aí vai trocar, né? A polaridade dele. É. Ah. Ok. Aí eu pego o gelo e jogo nele enquanto ele for de fogo. Ok. Tá. Ele joga o pilar de gelo, eu pego e jogo nele. Não, mas eu tenho que transformar ele em... fogo. Sementes misteriosas trocam... A... Peraí, meu chapa, você tá muito agressivo. Peraí, é muito rápido. Eu tenho uma poção, não tem problema. Ah. Pô, perdi uma poção. Aff, eu vou ter que comprar uma. Eu não vou ter problemas. Hum. Uma poção lá na... na vila... Qual o nome da vila? A vila que afundou lá. Sunkensiri. Ah. Tranquilo. Custa 300 lopes, acho. Não, mas eu tenho... Eu tenho dinheiro. Então não tem problema não. Tá, primeiro de tudo vamos acabar com esses morguecinhos. Eu preciso... Eu preciso vir por cima, né? Eu não consigo at... Ah, acertar por baixo aqui. É, eu tenho que atirar por cima aqui. Pede a distância. Aham. É um anel. Vamos fazer o seguinte? Peraí. Hum... Teletransporte pra cá não vai ser bom. Eu quero comprar uma poção, mas... Antes de prosseguir na dungeon. Vamos ver. É muito ruim eu vir pra cá. É, mais ou menos, né? Que eu tenho que voltar. Não tem nenhum... corte de caminho. Se tivesse... Eu vou ter que subir tudo isso aqui de novo. Tá, então a gente deixa pra fazer na próxima... Próxima aventura. Próximo sábado. Eu quero dar uma passada aqui na... Na vila. Antes de tudo, comprar essa poção logo. Comprar... Ver o que que tem esses anéis também, hein? Eu amei, pô. Já precisa ela largar a poção? Pode ser, pô. Pior que ela não... A gente tá num local difícil aqui, viu? Porque tem essa casinha ali dos anéis. A loja de anéis... E ela largou um anel sim. E uma seme de gacha. Ela foi pela seme de gacha os primeiros, ok? Ok, tem problema não. Tem quatro anéis aqui, ou três, sei lá. Ah, minha nossa! Você matou mil monstros! Pegue esse anel! Aham! Ganhei o anel de matar mil monstros, ok. Tá, vamos ver... Powering level 1. Ah, já tem esse. Vamos ver... Heartling level 2. Já recupere. Eu já tenho, eu tô equipado agora esse, né? Ah, steadfast subling. É... É nocauteado menos, né? Você recebe menos knockback. Quando leva dano dos inimigos. Ok, um anel novo. Ah, headjoy ring. Monstros doop um dobro de rupes. Eu já tenho. Slayer ring. Mil monstros mortos. Ok. Ah, eu já tenho. Quantos anéis eu consegui? Eu não sei. Tem um tanto. Ok. Vamos, vamos, vamos pra Sugain City. Eu vou comprar uma poçãozinha e a gente fecha aqui. Esse vídeo de hoje, opa. Vamos desganhar, ó. Que bom que eu lembrei. Eu... Vamos... Vamos ver se eu consigo plantar uma semente de gacha. Mas eu preciso pegar aqui o anel de gacha pra eu plantar as melhores sementes possíveis. Ah, eu preciso que seja inverno, né? Ok. Senão eu não consigo subir ali. Onde fica, pra cá? Não? Ué? Era por aqui? Ah, eu vou procurando. Tá bem aqui. Águas frias. Ah, ela tá vendendo bombichu. É, é. Eu tenho bombichus agora, né? Eu nem lembrava que eu tinha. Tá. Vou pegar isso aqui, né? Eu vou dar linha gordinha. Então. Eu vou parando por aqui, então, pessoal. Aí no próximo vídeo eu já volto de dentro da dungeon. Né? Já corto esse caminho aí pra vocês. Né? Pra gente não perder muito tempo. Agradeço aí a todos que estão assistindo. Ah. Pera aí. Vocês assistiram o vídeo? Meu canal tá aí na descrição. E a gente vê no próximo sábado, se tudo der certo. Beleza? Então é passado lá no meu canal. Quem sabe? Eu não vou te apostar lá logo em breve. Eu estou tentando voltar a postar no meu canal. Mas as coisas tem ficado um pouco mais difíceis pra mim. Porém agora eu arrumei um tempinho. Então vamos ver se eu consigo postar durante a semana lá no meu canal. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, meus queridos. Ahn. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Olha só. E é isso aí. Tchau, tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.